Olha que coisa mais linda Ah, porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha E quando ela passa Tudo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço no caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Bela menina que vem e que passa Num doce balanço no caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de panem O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Do amor O mundo sorrindo se enche de graça